Muitas vezes as palavras falam muito, muito mais Tanto faz se for mentira ou verdade, tanto faz Se elas falam tão depressa ou se vivem sem pensar E parecem com a brisa, com as ondas do mar, as palavras Na estama da champanhe, numa noite de luar Pelo brilho das estrelas, eu quero te encontrar Que me importam as palavras, se você vem me falar Tua voz é a carícia que me deixa sonhar As palavras As palavras são tão claras Quando vem no fundo, vem no coração As palavras são tão claras Tem o frio e tem a chama Tem o gelo e tem o sol Explore a luz de um farol Quem te quer e quem te estranha Quem te fala que nem eu Quem te diz amor um dia No outro dia te esquecer Quem se lê em telefona Quem te canta uma canção E descreve de tão longe E tem de trás E usam As palavras As palavras As palavras são tão claras Quando vem no fundo, vem no coração As palavras são tão claras Tem o frio e tem a chama Tem o frio e tem o frio e tem o sol Tem o frio e tem a luz de um farol As palavras são tão claras Quando vem no fundo, vem no coração As palavras são tão claras Tem o frio e tem o frio e tem o frio e tem o frio e tem o sol Explore a luz de um farol O frio e tem 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 o